A DTM pode ter lá um monte de boneco pra pegar servidor fraco, mas agora a gente ter lá um monte pra cá pra pegar eles tudo, não pode. Saudade, Mordê Real, saudade. Aviso pra eles que SA não faz acordo, tá bom? É sem acordo, DTM. Chupa. Não, peraí. Graças a Deus. Não, calma aí, se tiver baú... Não, peraí, se tiver baú não é faz acordo, aí calma. Calma aí, pô. É baú não é faz acordo, aí, que não? Mano, os caras a gente já tinha falado, que é da rasteira no Mickey e voadora no Pateta, já aconteceu. DTM é o papel, mano. Ele é? Ele é só papel, logo depois que sua imune é morta, é papel. Ele só coloca no chão. Se não pode, vem pro reidoscoens.com.br